Música Oh, lubinhas, já não podem dizer nada Sabem porque é que eu uso lubas? É por causa de ir ao chão, mas também por causa disto Olhem também nos meus calos E olhem como é que está este punho Olha, rasgou aqui Isto tem aqui uma tirinha de borracha E rasgou, malta Tipo, isto é os piores punhos de sempre São os de origem Devem durar para aí 20 anos E não se devem gastar, não sei Não sei mesmo, mas Vamos dar uma voltinha Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos a bordo da vela CRF Ok? Oh Jesus Este escape está mesmo forte Oh, meu Oh, meu, olha isto, meu Jesus Mota para casa, maltinha Esta moto ficou com barulho Desde que eu meti o FMF, mano Isto ficou qualquer coisa, mano Porque vocês andavam nesta moto E esta moto era tipo Muito a tirar água Como são todas, não é? E a diferença é descomunal Desde que meti o escape Parece que a moto tem mais potência E eu acho que tem mais potência Oh, pá Não sei, mano Não sei A condução também muda logo, não é? Porque tem um escape E dá logo outra Outra sensação a conduzir Mas, pá Está incrível Opa Vamos a dar um gacho E aí E aí E aí É a minha matura! Obrigado, Mano! Opa! Opa! Manos, que dia lindo! Olhem para isto, olha! Está um grande dia! Estava a passear na Marginal, olha para isto, olha! O marzinho! Para quem não bebe ao pé do mar, olha, também tem a oportunidade de ver! Vocês veem os meus vlogs e aí já conseguem ver como é que está o tempo aqui ao pé da praia! Olha para isto! Que bonito, hein? Vem! Quem é que é amigo? Olha para aquilo! Eu aposto... Eu aposto que se eu fosse até lá ao fundo ninguém ia topar! E aí era lindo! Olhem aqui a zona dos pescadores! Estão a ver? Isto, pá! Está sempre em alterações, Manos! Zona dos restaurantes, tem o peixe... Olha aqui os barquinhos de pesca, ó! Trabalho duro, malta! Trabalho duro aqui e ser pescador não é fácil, Manos! Ir para o mar não é nada fácil, no rio é mais tranquilo! Mas ir para o mar a pescar não é nada fácil! Atenção! Viram aquele driftzinho? Olha, olha aqui! Isto escorrega para caralho! Escorrega mesmo para caralho, Manos! Escorrega tó, tio! Para ver! Vamos ver se não está aqui ninguém! Marginal incrível! Olha o ornetão! Malta, eu vou-vos mostrar agora a minha malta de sonho! Eu vou-vos mostrar a minha malta de sonho! Aqui estacionada! Malta, era tudo o que eu queria! Isto, era tudo o que eu queria, Manos! Manos! Comentem aí no vídeo! O que é que vocês achavam de eu ter assim um canhão destes? Exatamente este modelo! Preta! Mano! Digam aí qualquer coisa! Digam nos comentários! Porque eu, ultimamente... Tenho olhado para esta malta e... Não sei! Mas está-me a dar vontade! Está-me a dar muito vontade! Eu já tive também para comprar aquela Benelli! Que custa exatamente o mesmo preço que a minha malta! É uma 500 cilindrada! Só que... É uma Benelli! Ok? Portanto, as montagens disto não são as mais... As mais fiches! Se é que me entendem! Mas de resto, maltinha! Comentem aí, por favor! E digam-me o que é que vocês achavam de eu comprar uma Hornet destas! Porque era... Era um sonho! Esta é a minha malta de sonho! Ai Jesus, Mano! Nem é bom pensar! Ai! Mano! Que sonho! Que sonho! E vocês perguntam... Ei! Ok! Mas... Opa! Aquilo custa o mesmo que a tua malta! Se calhar! Opa! E há malta! Só que eu faço muitos quilómetros! E eu ando muito! Ok! De moto! Vocês sabem disso! Já fiz 21 mil quilómetros! Tipo... Num ano! Opa! E... Não dava para ter uma Hornet! Porque se eu tivesse comprado uma Hornet com 20 mil! A Hornet já estava com 40 mil! E... A malta! E não dá! Não dá porque... Elas não aguentam tantos quilómetros! Quanto... Quanto uma moto destas! Percebem? E então foi por isso! Eu não fui logo buscar uma coisa daquelas! Opa! Não é só por isso também! Estou-vos a mentir! Não é? Não é só por isso! Tem a ver também com o facto de habituar-me às cilindradas das maltas! Malta! Se vocês forem progressivos na cilindrada da malta! Aí sim vocês vão dominar qualquer malta! Se vocês passarem de uma 125 para uma 600! Na minha opinião! A não ser que... pá! Já façam da 125 os chinelos! A não ser que já raspem matrícula e isso tudo! Mas mesmo assim a diferença de cilindrada malta! É muito... É muito grande! E vocês nunca ficam prós a dominar uma moto! Ok? A moto vai-vos sempre dominar a vocês! Portanto! Isso não é fixe! Não é? A gente gosta é de agarrá-la aqui pelos cornos! Não é? E fazer dela o que quiser! Vocês é que agarram na moto moços! Um gajo é que tem que agarrar na moto! Oh! Um gajo é que tem que agarrar na moto! Caracas! Tem que agarrar aqui a moto blá! Anda aqui caraco! Vocês fazem o que vocês quiserem da moto! E depois aí sim eu acho que pronto! Evoluí de cilindrada! Pronto! Se vocês quiserem! Ou mudar de estilo de moto! Ou por aí fora! Mas... Foi um bocado por aí também malta! Eu queria dominar... Hey brother! Como é que é? Mas é isso malta! Eu queria dominar um bocado mais! Percebem? O facto de andar a roda no ar! O facto de... Pá! De tudo! Percebem? Queria ter mais experiência de motas! E vocês sabem que eu tive a DT! Tive a DTR! Tive mais JP! Tive essas tretas todas! Mas... Malta! Pá! Lá está! Eu nunca tive uma naked! Percebem? Nem nunca tive uma moto acima de 125 de cilindrada! Não é? Tinha uma 125 a 2 tempos! Mas mesmo assim... Pá! E basicamente andava a mesma coisa que... Olha uma moto elétrica! Olha! Viram? Moto elétrica! Ah! Aquilo não é para mim! Bem! Mas como estava a dizer... Queria... Pronto! Lá está! Queria dominar um bocadinho mais as motos! Para depois passar para uma 600! Pá! Uma 600! Ou quem diz uma 600! Também anda a ver muitas MT's! Pá! Eu não queria comprar uma MT malta! Não queria mesmo! Porque vocês sabem que a MT é a moto do povo agora! Não é? Toda a gente compra uma MT! Seja de 35 kW! Seja deslimitada! Pá! Toda a gente compra uma MT! E... O que é que este cara está a fazer? Meu! Ali no cruzamento... Parou! Aqui... Parou! Pá! Mas olha! Resumidamente é isso! Malta! Anda a ver aí! MT's... MT07! A Hornet... A Hornet era a moto de sonho! Sem dúvida! Sem sombra de dúvida! A Hornet era aquela moto de eleição! Exatamente aquele modelo! Acho que é de 2014 mais ou menos! Mas... Opá! É o que eu vos digo! Calma! A gente tem uma vida inteira pela frente! Eu se pegar na Hornet já sabem que vai ser para raspar o kit! Ou... Opá! Ou vai ser para andar de roda no ar! Já sabem como é que eu sou! Não é? Já... Opá! Não vamos andar aqui a enganar patos! Pé! E pronto! Por esses mesmos motivos é que a gente também tem que ter um bocadinho mais de calma! Porque motas é uma coisa! Carros! Um gajo qualquer um se mete dentro de um carro! E dá 200! Agora! Meter numa moto! Dar 200! E dominar a moto a 200! Aí é outra história! Ok? Porque em reta toda a gente é campeão! Toda a gente é campeão! Mas é isso maltinha! É isso! Pá! Aquela era mesmo a minha moto de sonho! Fogo! Ha! Metam aí nos comentários o que é que vocês acham! O que é que vocês achavam de eu comprar uma Hornet! Se me ficava bem! Se não ficava! Se ia dominar aquilo! Ou não! Está muito top mesmo! Muito top! Maltinha! Olha! Já sabem! Meteu likezão! Subscrever aí ao canal se ainda não estão inscritos! E não se esqueçam por favor de ativar os sininhos! Porque ativando o sininho! Aquilo que diz as notificações todas! Não é? Se ativarem esse sininho! Qualquer vídeo que eu posto! Vocês vão receber a notificação! Mesmo que não seja do vosso interesse! Ao menos sabem que eu estou a postar vídeos! E ao menos sabem que vão saindo vídeos novos! Está maltinha! Espero que tenham curtido o vídeo! Metam aí likezão! Não se esqueçam de comentar a cena da Hornet! Ok? Queria mesmo saber a vossa opinião sobre a Hornet! Ou sobre uma MTA! Ok? Uma Naked! E já sabem! Estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!